Agora, a questão número 6. No circuito da figura, determine a resistência do resistor R para que a potência nele consumida seja máxima. Vamos à resolução da questão número 6, onde nós temos um circuito e ele pede para você qual é o valor de R para que a potência nele consumida seja máxima. Bom, como é que a gente vai resolver esse tipo de questão? A primeira coisa que nós temos que saber, primeiramente na questão, é que há uma circulação de corrente. E se essa circulação de corrente me dá uma DDP total aqui no meu circuito, vou chamar de U de T, 16 volts, nós temos aqui um polo positivo e um polo negativo, a corrente elétrica, então, ela faz o caminho normal dela, sai do positivo para o negativo. Então, ela passa pelo resistor de 4, chega aqui e ela faz o quê, senhores? Ela se divide. É isso? Nós vamos chamar as correntes ali de I1 e I2, como a gente sempre faz. Aqui a corrente é I1. Reparem que eu chamei essa corrente roxa de I1. E a corrente verdinha aqui será a corrente 2. É lógico que essas duas correntes vão se juntar para formar novamente a minha diferença de potencial total do circuito. Correto? Está aqui, a corrente total I. Então, eu já sei que o meu circuito é um circuito aqui em paralelo. Certo? E eu posso fazer o produto pela soma. Senhores, então vai ficar 4R sobre 4 mais R. Esse é o resultado da associação só desses dois resistores. No caso, o resistor resultante desses aqui, né? Vai estar em série com o resistor de 4. Logo, a minha resistência equivalente do circuito será igual a 4 mais 4R sobre 4 mais R. Correto? Esse é o resultado da minha associação, né? Com isso, nós podemos calcular agora a corrente total do meu circuito. Como é que a gente calcula a corrente total do circuito, Douglas? É o total dividido, senhores, pela REC. É isso? Nesse caso, amigos, é lógico que a gente entendeu que o I total, que é o que vai abastecer o meu circuito, que é o I laranja, né? Será igual a 16 dividido pela essa associação aí, que é 4R, né? 4 mais 4R sobre 4 mais R. Não é isso? Então, senhores, calculando agora a diferença de potencial nos polos de onde está esse resistor, né? Que é justamente aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto aqui. Nós podemos pegar logo a resistência, né? Equivalente só daquela partezinha ali, né? Então, a DDP nos polos aqui, eu vou chamar aqui de A e aqui de B. Não é isso? Eu vou chamar U de AB. Será igual a resistência equivalente só dessa parte, que no caso, a resistência equivalente entre A e B é só 4R sobre 4 mais R, multiplicado pela corrente que passa ali, que no caso é a corrente total, que eu já acabei de calcular no meu circuito, certo? Fazendo, então, o cálculo da diferença de potencial, senhores, entre A e B. Dá um pouquinho de trabalho matemático, né? A diferença de potencial entre A e B será igual a REC, que no caso é 4R sobre 4 mais R, vezes a corrente total, que no caso é 16, né? Sobre 4 mais 4R sobre 4 mais R, né? É um algebrismo aí, né? Vocês podem fazer a continha, eu vou fazer aqui rapidinho, só para indicar. Isso é igual a 8R sobre R mais 2. Esse é o valor da diferença de potencial ali nos polos A e B, que é a diferença de potencial desse resistor de 4 e do resistor R. Sendo assim, senhores, eu posso calcular a potência desse resistor. E como é que a gente calcula a potência só do resistor R? Então, a potência do resistor R será igual a U², senhores, sobre o valor da resistência dele. Mas quem é o U²? Amigos, o U² é 8R sobre R mais 2² sobre R, certo? Fazendo essa continha, você vai achar 8², 64R², mas eu posso cortar com R aqui de baixo, dividido aqui, senhores, por esse valor aqui ao quadrado, vai ficar R², né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, 4R mais 4, ok? Então, a gente ficou agora, senhores, com uma associação de resistores, pensando aqui que esse indivíduo aqui de baixo, que nós acabamos de calcular agora, se a gente fizesse toda a divisão da equação por R, nós acharíamos 64 sobre R mais 4 mais 4R a menos 1, já que eu dividi toda a equação por R, né? Observando o que nós temos aqui no denominador, senhores, só na parte de baixo da minha equação, para que nós temos uma função. Para que a função seja máxima, esse valor aqui, senhores, ele tem que ser mínimo possível, certo? Com essa função no denominador sendo mínima, mínima possível, eu digo que é um elemento de cálculo, né? O que deve acontecer? Que a derivada dessa parte, ela deve ser nula. Então, nós vamos fazer justamente a derivada dessa parte, igualando isso aqui a zero, certo? Derivada de R em relação a R é 1, mais derivada da constante é zero, e derivada desse cara aqui, dá um peteleco nesse cara aqui para frente, fica menos 1 vezes 4, e pega aqui em cima e diminui de 1, dá R elevado a menos 2 igual a zero, ok? Essa é a derivada dessa função, que ela tem que ser nula, porque geralmente é o ponto mínimo, né? Da minha derivada, justamente para que você tenha a potência máxima, certo? Já que ele é um elemento do denominador. Então, a gente ficou com, joga o 1 para lá, vai ficar 4R a menos 2 é igual a 1, correto? R a menos 2 é igual a 1 quarto. Se R a menos 2 é igual a 1 quarto, então R elevado a 2 é igual a 4. Sendo assim, amigos, R é igual a 2 ônus, ok? Um grande abraço, senhores, e até a próxima.